RKA4JL Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre a energia livre de dissolução. O termo dissolução se refere à dissolução de uma substância em um solvente. A substância dissolvida é chamada de soluto, e o soluto mais o solvente formam uma solução. Se a variação padrão na energia livre, ΔG₀, for menor que zero, a dissolução é termodinamicamente favorável. Então, se colocássemos essa substância em um solvente, como, por exemplo, a água, a substância se dissolveria e formaria uma solução. No entanto, se ΔG₀ for maior que zero, a dissolução não é termodinamicamente favorável, ou seja, ela é desfavorável. Então, se a gente tentar dissolver a substância em água, ela não vai se dissolver, e, portanto, apenas a veríamos no fundo do Becker. Como estamos falando sobre potencialmente fazer uma solução, às vezes você vê um subscrito sol N escrito ao lado de ΔG₀. Então, isso seria ΔG₀ dissolução, que também poderíamos chamar isso aqui de energia livre de dissolução. Podemos calcular o ΔG₀ dissolução pegando a variação padrão da entalpia dissolução, e disso subtrair o produto entre a temperatura absoluta e a variação padrão na entropia dissolução. Então, vamos ver com mais detalhes o que determina os sinais para ΔH₀ e ΔS₀. Podemos pensar na dissolução de um sólido em três passos hipotéticos. O primeiro passo envolve quebrar o sólido. Vamos pensar na variação de entalpia ΔH₁ para esse primeiro passo. Os sólidos são mantidos juntos por forças atrativas. Por exemplo, se tivéssemos um sólido iônico, seriam ligações iônicas ou interações eletrostáticas unindo as cargas opostas. Então, se o nosso objetivo é separar ou quebrar o sólido, seria preciso energia para superar essas forças atrativas. Portanto, ΔH₁ seria positivo. Agora, vamos pensar sobre a variação da entropia ΔS₁ para esse primeiro passo. Quando o sólido é quebrado, as partículas têm um número maior de posições possíveis. E um número maior de posições possíveis significa um aumento no número de microstados possíveis. Um aumento no número de microstados significa um aumento na entropia. Portanto, quebrar o sólido significa um aumento na entropia. E, com isso, ΔS₁ será positivo. O segundo passo é a preparação do solvente para receber o soluto. Vamos pensar na variação de entalpia para essa segunda etapa. As partículas de solvente são mantidas juntas por forças intermoleculares. Para moléculas de água, a força intermolecular mais importante é a ligação de hidrogênio. O objetivo dessa segunda etapa teórica é separar as partículas de solvente e afastá-las umas das outras para que haja espaço suficiente para encaixar uma partícula de soluto. Como é preciso energia para vencer as forças intermoleculares que mantêm as partículas do solvente juntas, ΔH₂ é positivo. Agora, vamos pensar sobre a variação da entropia ΔS₂ para essa segunda etapa. Quando as moléculas de água são separadas, há um aumento no número de posições possíveis das moléculas de água. Como no primeiro passo, quando temos um aumento no número de posições possíveis, temos um aumento no número de microestados. Um aumento no número de microestados significa um aumento na entropia. Portanto, ΔS₂ é positivo. Chegamos à terceira etapa agora, que é chamada de solvatação, e que se refere à interação do soluto com o solvente. Para isso, imagine que há uma força atrativa entre essa partícula branca de soluto e essas quatro partículas azuis de solvente. Se o solvente for água, esse processo é chamado de hidratação. E se pensarmos, digamos, em um cátion positivo interagindo com a água, já que cargas opostas se atraem, o cátion positivo é atraído para a extremidade negativa da molécula de água. Como temos um íon carregado positivamente interagindo com a água, que é uma molécula polar com o momento de dipolo, esse tipo de interação é chamado de interação íon-dipolo. Vamos pensar na variação de entalpia para essa terceira etapa. Quando o soluto se junta com o solvente, a energia é liberada. Portanto, ΔH₃ é negativo. Uma maneira de pensar sobre o porquê isso é negativo é considerar as interações íon-dipolo à direita. Como é necessário energia para quebrar essas interações de íon-dipolo, quando essas interações de íon-dipolo se formam, a energia deve ser liberada. Agora vamos pensar sobre a variação na entropia ΔS₃ para essa terceira etapa. Como as moléculas de água são atraídas pelos íons em solução, as moléculas de água têm uma liberdade de movimento reduzida. Portanto, há menos posições possíveis para as moléculas de água. Uma redução no número de posições possíveis significa uma redução no número de microestados, o que significa uma redução na entropia. Portanto, para a terceira etapa, o ΔS₃ é negativo. Agora que falamos sobre os sinais para ΔH e ΔS para cada uma das três etapas, vamos pensar em como eles influenciam nas variações gerais em ΔH₀ da solução e em ΔS₀ da solução. Vamos começar aqui com ΔH₀ da solução, que é igual à soma das variações de entalpias para as três etapas. Ou seja, isso aqui é igual a ΔH₁ mais ΔH₂ mais ΔH₃. Já vimos que ΔH₁ é positivo, que ΔH₂ é positivo e que ΔH₃ é negativo. Então, somando ΔH₁ com ΔH₂, teremos um valor positivo. Como nós estamos adicionando negativo no ΔH₃, é a magnitude do ΔH₃ que determina se o ΔH₀ geral da solução é positivo ou negativo. Se a magnitude de ΔH₁ mais ΔH₂ for maior que a magnitude de ΔH₃, ΔH₀ da solução será positivo. No entanto, se a magnitude de ΔH₃ for maior que a magnitude de ΔH₁ mais ΔH₂, ΔH₀ da solução será negativo. Portanto, é possível que ΔH₀ da solução seja positivo ou negativo, dependendo da substância que está sendo dissolvida. Um exemplo de uma substância que tem um valor positivo para ΔH₀ da solução é o cloreto de sódio. A 25 graus Celsius, ΔH₀ de solução para o cloreto de sódio é 3,9 quilojoules por mol de reação. Um exemplo de uma substância que tem um valor negativo para ΔH₀ de solução é o cloreto de magnésio. a 25 graus Celsius, ΔH₀ de solução do cloreto de magnésio é igual a menos 160 quilojoules por mol de reação. A principal razão pela qual essas duas substâncias têm entalpias de solução tão diferentes têm a ver com a terceira etapa, ou seja, com o valor de ΔH₃. Vamos dar uma olhada em alguns diagramas que mostram a interação íon-dipolo do cátion de ambas as substâncias em solução aquosa interagindo com moléculas de água. Para o cloreto de sódio, teríamos um cátion sódio em solução com carga 1⁺. Já para o cloreto de magnésio, seria um cátion Mg²⁺ interagindo com as moléculas de água. Como o cátion magnésio 2⁺ tem uma carga maior que o cátion sódio, o cátion magnésio 2⁺ exerce uma força elétrica maior nas moléculas de água. Devido ao fato do cátion magnésio 2⁺ exercer uma força elétrica maior sobre as moléculas de água, mais energia é liberada quando o cátion magnésio 2⁺ é hidratado em comparação com quando o cátion sódio 1⁺ é hidratado. Uma vez que mais energia é liberada na terceira etapa para a hidratação do cátion magnésio 2⁺, isso é suficiente para tornar o ΔH₀ dissolução negativo. Portanto, a dissolução do cloreto de magnésio é um processo exotérmico. Para o cloreto de sódio, quando o cátion sódio é hidratado, não é liberado tanta energia assim. Portanto, o ΔH₀ total da solução é positivo e a dissolução do cloreto de sódio é um processo endotérmico. Agora vamos pensar no ΔS₀ dissolução. ΔS₀ dissolução é igual a ΔS₁ mais ΔS₂ mais ΔS₃. O ΔS₁, que é a variação da entropia para o primeiro passo, é positivo, conforme já vimos. O ΔS₂ também é positivo, mas o ΔS₃ é negativo. Portanto, assim como vimos para o ΔH₀, o sinal para o ΔS₀ depende da magnitude do ΔS₁ mais ΔS₂, comparado à magnitude do ΔS₃. Se ΔS₁ mais ΔS₂ for maior em magnitude que ΔS₃, ΔS₀ dissolução será positivo. No entanto, se a magnitude do ΔS₃ for maior que a magnitude do ΔS₁ mais ΔS₂, o ΔS₀ dissolução será negativo. Um exemplo de uma substância que tem um valor positivo para o ΔS₀ dissolução é o cloreto de sódio. A 25 graus Celsius, ΔS₀ dissolução é igual a 43,4 joules por Kelvin mol de reação. Um exemplo de uma substância que tem um valor negativo para o ΔS₀ dissolução é o cloreto de magnésio. A 25 graus Celsius, ΔS₀ dissolução é igual a menos 114,7 joules por Kelvin mol de reação. A principal razão para a diferença de entropias para essas duas substâncias tem a ver com a terceira etapa, ou seja, com a magnitude do ΔS₃. Mais uma vez, vamos dar uma olhada aqui nos diagramas que mostram a hidratação dos cátions em solução aquosa. Já falamos que o cátion de magnésio 2⁺ tem uma força eletrostática maior sobre as moléculas de água circundantes do que o cátion de sódio 1⁺. Aplicar uma força elétrica mais intensa significa uma redução da liberdade de movimento das moléculas de água ao redor do cátion magnésio 2⁺. E uma redução da liberdade de movimento significa uma redução do número de microestados possíveis. Assim, a hidratação do cátion magnésio 2⁺ leva a uma maior redução da entropia para a etapa 3, que inclusive supera os valores positivos para as etapas 1 e 2. Isso faz com que a gente tenha um valor geral negativo para o ΔS₀ de solução. Portanto, dissolver cloreto de magnésio em água resulta em uma redução na entropia. Como o cátion sódio tem uma atração eletrostática menos intensa para as moléculas de água, a redução da entropia não é muito grande e, portanto, a magnitude do terceiro termo não supera a magnitude dos dois primeiros termos, o que significa que o ΔS₀ geral de solução é positivo. Assim, ao dissolver o cloreto de sódio na água, teremos um aumento na entropia. Acabamos de ver ΔH₀ de solução e ΔS₀ de solução para dois sais, o cloreto de sódio e o cloreto de magnésio. Feito isso, vamos calcular agora o ΔG₀ de solução para ambos os sais a 25 graus Celsius. Vamos começar com a dissolução do cloreto de sódio sólido em água para formar cátions sódio e ânions cloreto. 25 graus Celsius é 298 Kelvin, então podemos colocar isso aqui em nossa equação. E também podemos substituir os valores para ΔH₀ e ΔS₀. Ambos foram valores positivos para a dissolução do cloreto de sódio. Ao realizar o cálculo, a gente cancela aqui o Kelvin e aí ficamos com ΔG₀ de solução sendo igual a menos 9 quilojoules por mol de reação. Como ΔG₀ é negativo, a dissolução do cloreto de sódio sólido é um processo termodinamicamente favorável, o que significa que a 25 graus Celsius o cloreto de sódio é solúvel em água. Observe como, nesse caso, o termo de entropia positiva favorável supera o termo de entalpia positiva desfavorável. E aí, com isso, teremos um valor negativo para ΔG₀. Portanto, para a dissolução do cloreto de sódio, o aumento da entropia impulsiona a dissolução. Agora, vamos fazer o mesmo cálculo para a dissolução do cloreto de magnésio sólido e água para formar o cátion magnésio 2⁺ e os ânions cloreto. Já vimos como o aumento da carga positiva do cátion magnésio 2⁺ em solução nos deu um valor negativo para o ΔH₀ e um valor negativo para o ΔS₀. Ao colocar todos os valores que temos em uma temperatura de 298 Kelvin, cancelamos o Kelvin e aí temos como resposta o ΔG₀ de solução sendo igual a menos 125,8 kJ por mol de reação. Como ΔG₀ de solução é negativo, a dissolução do cloreto de magnésio é um processo termodinamicamente favorável. Assim, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, o cloreto de magnésio é solúvel em água. No entanto, dessa vez, é o valor negativo favorável para o termo de entalpia que supera o valor negativo desfavorável para o termo de entropia. E aí, devido a isso, teremos um valor negativo para o ΔG₀ de solução. Então, dessa vez, é a redução da entalpia que impulsiona a dissolução. ΔG₀ foi negativo para o cloreto de sódio e para o cloreto de magnésio. No entanto, esses são apenas os dois exemplos que eu escolhi aqui para esse vídeo. Certamente, é possível obter um valor positivo para o ΔG₀ de solução, o que significaria que teremos um sal insolúvel. Devido ao fato de talvez ser muito difícil prever os sinais para o ΔH₀ e para o ΔS₀ para um determinado sal, talvez seja ainda mais difícil prever se o ΔG₀ é positivo ou negativo para esse sal em particular. Portanto, em diversos momentos vai ser necessário fazer um cálculo para ver se o ΔG₀ é positivo ou negativo. Enfim, espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá! Tchau!